Porque você é uma alma que Jesus ama também, e é por isso que eu vou deixar esse versículo para a sua meditação que se encontra em 1 Coríntios, capítulos 1, capítulo 1 e o versículo 18, que diz Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus Aleluia, é por isso que estamos aqui, porque temos essa convicção de que o nosso Deus, Ele nos salvou Ele nos libertou e também quer fazer isso na sua vida, basta tão somente você aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador E por isso vou louvar o Senhor com este hino, Aleluia, que toda a igreja se souber, ajudem Em nome de Jesus, para a glória do grande Glória a Deus Este mundo precisa Encontrar a paz Se pregamos nas luas Temos que pregar mais Há um grande vazio em nossos corações Muitos sendo enganados por tantas ilusões Muitos pagam promessa, muitos pagam promessas De joelhos em mãos De joelhos em vão É porque não conhecem É porque não conhecem O Deus de Abraão O Deus de Abraão O Deus que a Bíblia fala O Deus que a Bíblia fala É um Deus de poder É um Deus de poder Seu perfume exala Seu perfume exala Perfumando você Perfumando você Quem aceita a verdade Oh, aleluia Garantia terá De morar lá na glória E com os anjos canta Um coral tão bonito Como aquele não vem A cidade é bonita A nova Jerusalém Muitos pagam promessa Muitos pagam promessas De joelhos em vão De joelhos em vão É porque não conhecem É porque não conhecem O Deus de Abraão O Deus de Abraão O Deus que a Bíblia fala O Deus que a Bíblia fala É um Deus poder É um Deus de poder Seu perfume exala Seu perfume exala Perfumando você Perfumando você Aceite a Jesus E receba Esse perfume Do Espírito Santo De Deus Oh, glória Eu agradeço Essa rica oportunidade Peço aos irmãos E continue orando por nós E você, amado ouvinte Não perca essa oportunidade Esteja conosco Louvando Engrandecendo o nome do Senhor Logo mais tarde Ali às sete horas Na igreja Assembleia de Deus Pra honra e glória Do nome do Senhor Amém